Música Próximo jogo na quadra central Tem a bupla que representou o Brasil nas Olimpíadas Rio 2016 Evandro e Pedro Sober enfrentando Estamos de volta pra você ligado aqui no Facebook da CBV Com mais uma partida, agora o pedido de tempo Estaremos transmitindo pra você a partir de agora Álvaro Filho e Simon contra Eduardo, Davi e Arthur Segunda partida do dia com transmissão ao vivo pra você Aqui direto no Facebook da Confederação Brasileira de Vôlei Tá certo? No momento, time com a predominância no amarelo Eduardo, Davi e Arthur vão vencendo pelo placar de 8 a 3 É o placar de momento que você vai acompanhando Aqui direto Estamos de volta aqui pra você com os jogos acontecendo em Curitiba Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia Placar de 8 a 3, agora 8 a 4 no placar com Simon e Álvaro Filho Descontando por ali Eduardo, Davi com Arthur, predominância no amarelo Com o time verde de Simon e Álvaro Filho É o Álvaro que vai pro saque Tentando diminuir o marcador de 8 a 4 nesse momento Segunda partida do dia com transmissão ao vivo pra você Buscou o fundo da quadra pra marcar mais um Nono ponto, o Eduardo, Davi com o segundo jogo do dia Eduardo, Davi e Arthur começando na frente, Paulo É, jogão de bola aí pra você que tá assistindo em casa Mais uma transmissão nossa aqui Da Confederação Brasileira de Vôleibol Eu, Paulo Frank, o Ailton Júnior não está aqui Mas quem tá aqui é o Nelson, o Nelson Júnior Que tá fazendo a nossa transmissão Agradecer a todos que estão aí Vamos aqui fazer os comentários, né Nelson? Com certeza, com a experiência já do Paulo Trazendo toda a leitura do jogo pra você A parte técnica E o mais importante é você participando conosco É muito legal ter a sua companhia Direto do Facebook da CBV Vamos ali mais uma vez pra recepção Na chegada do Simon Soltou o braço e fez Álvaro, marca mais um pra equipe de verde por ali É, a Salvina tá aqui mandando uma mensagem Falando o vídeo perfeito, narração melhor ainda Olha que bacana, você tá aí Um grande abraço pra todos vocês Tá perfeito, obrigado Salvina Mais uma vez ele buscando o fundo da quadra Quem é que chega ali próximo da rede Tentou com o Álvaro na deixadinha Funcionando Bela jogada agora Era o Arthur quem colocou por ali 11 a 5 Muito obrigado pela sua audiência Passa como o Álvaro A Cláudia Raquel Martins A Sara Coutinho Muita audiência de todos os cantos do Brasil Acompanhando mais uma grande partida Do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia Agora chegando aqui as praias de Curitiba A areia feita com muito carinho aqui Foi muito legal A arena montada na cidade de Curitiba Arthur ali na recepção do Álvaro Ele que chega com força e fez Mais um Com tudo por ali O Álvaro Impressionante agora a força do Álvaro Pra finalizar 12 a 6 Quem vai pra sacar por ali Buscando o Arthur O saque foi bom Arthur agora próximo da rede Soltou o braço Deu defesa do Álvaro Tá ali agora o Simon Bate na rede e não cai Mais uma vez funciona ali O trabalho da defesa Sétimo ponto Tentando encostar Simon e Álvaro Muito obrigado pra você Leopoldo Também aqui com a gente Ele que está Acompanhando direto de Goiás Grande abraço pra Goiás Deixa eu ver agora na chegada do Álvaro Conseguiu a defesa Bola encostada ali pro Simon Álvaro buscando o fundo da quadra É perfeita ali a defesa do Álvaro Ficou sozinho na rede Uma finalização incrível Álvaro que é paraibano Tem um metro e oitenta e cinco Ele é medalhista dos jogos pan-americanos Medalhista de prata Lá em Toronto Tá aí portanto o Álvaro Também aqui em Curitiba Buscando nesse momento Atrás do placar ali de Eduardo E Arthur Bola colocada ali no meio Na tentativa do Arthur Encara a rede Outra vez do defesa Mas não volta É pancada ali do Arthur Lance O Arthur Lance que é atleta local Atleta aqui do Paraná Tem um metro e noventa e quatro É campeão mundial sub-21 Atual campeão mundial Ou seja, tá representando a nova geração Super bem Um atleta forte Um atleta que vai ter muito futuro Nelson Com certeza uma das grandes promessas Também da modalidade Vamos ler mensagem dos internautas aqui Chama, confere Vamos lá O pessoal aqui A Salvina Tá falando aqui São Paulo Bairro da Aclimação Feliz Valeu Obrigadão aí Pelo seu prestígio Temos a Tereza Cristina Tá aí falando O rei do cangaço Paraibano Arretado de bom Tá falando O Alvinho Valeu Tereza A Nilza Tá falando Legal Estou adorando a transmissão Obrigado CBV Nós que agradecemos aí A sua Sua companhia O Fabiano Tá aí Manda um abraço Pra Itibitinga Você que é paulista É isso mesmo Às vezes eu tenho dificuldade Com alguns nomes de São Paulo E por sua vez Lá na Bahia Tem muito nome também Diferente Nomes indígenas Que a galera também Tem essa dificuldade É a terra do bordado Itibitinga Fica ali na região de Bauru Grande abraço pra Itibitinga Aí o Nelson Show de bola Dando informação Das cidades aí É verdade É muito legal Quando você participa Manda aqui De onde você está falando Pra que a gente possa Interagir com vocês Quero ver a chegada do Álvaro Foi buscar essa bola O Arthur Outra vez Pra encarar No fundo da quadra Agora caiu É o Arthur lance O Arthur não O Eduardo Davi Segurou a primeira ali Mas na segunda O Alvinho Não deu chance Finalizou Marca aí O nono ponto da dupla Diminui a diferença 13 a 9 Momento bom ali Da dupla Álvaro e Simon Conseguindo diminuir O placar Vamos ver o saque Do Simon Colocando força Consegui agora o ponto Do bloqueio Vive bom momento A dupla Que bloqueio do Simon Simon ficou ele frontal E na última hora Deslocou o corpo todo Pra diagonal Fechou completamente A porta ali Perfeito Agora com 10 a 13 No placar Indo o Simon Pra sacara 12 minutos De 7 Você acompanhando Ao vivo No Facebook Da CBV Ficou na rede Essa dupla O Álvaro e o Simon Já fizeram Três finais Exatamente Foi campeão Da etapa de Brasília Vice campeão Da etapa de Campo Grande E vice campeão Da etapa de Uberlândia Impressionante A dupla líder Do ranking aí Deixa eu ver mais uma vez A chegada do Simon Com força A bola toca No bloqueio Ponto para Simon E Álvaro É o Simon Tem 2 metros e 2 É de Campo Grande É um jovem atleta Que tá vindo aí Puxando essa nova geração Essa dupla aí É uma das lupas Cogitadas aí Pro novo ciclo olímpico Pro próximo Olimpíadas Nelson Muito legal Outra vez ali Com o saque curto Foi buscar o Davi Agora a bola toca na fita Vem outra vez O ataque do Álvaro Pra soltar o braço Outra vez Funcionou a defesa Pra na deixadinha Pontuar Belo ponto agora De Eduardo Davi e Arthur É O Arthur Lance Que é um atleta também Jovem Como eu já falei Além de ele ter sido Campeão mundial Sub-21 Esse ano Em Lucena Ele também foi Campeão mundial Sub-19 Em 2014 Em Porto O Lipe Rodrigues Fala aqui Sou seu fã Paulo Tanque Velho Lipe Tamo aí meu irmão Abração cara Também aqui conosco O Patrick Colombo O Marcos Lápis Ele falando aqui Pra mandar um abraço Pra Cabo Frio Ô terra boa Abraço pra Cabo Frio A gente tem também aí A Maria Luisa Falando Vamos ao vinho Vamos saio Tá aí a galera Manifestando Curta aí A nossa transmissão Compartilhe Faça aí da nossa transmissão A melhor transmissão Do planeta Com certeza Chegando pra você Mais uma vez O Leide Praia Direto de Curitiba Com a força ali Agora do Eduardo Foi buscar Pra Álvaro finalizar Acabou ficando na rede É Foi uma pena Uma pena esse lance Porque eles fizeram A jogada perfeita Eles fizeram a inversão Então o Simon buscou Ali a diagonal Na última hora O Alvinho Feio Cobriu a paralela E ele tentou finalizar De direita Que não é a dele O Alvinho é canhoto E por isso acabou Ficando na rede Lamentável pelo conjunto Da jogada Quem mais Tá mandando um abraço aí Paulo Tem aqui o Alvão Pai do Alvinho Tá aí Bora Paulão Legal Tua energia é boa Que é isso Eu sei que é muito gentil Essa galera que é muito gentil A gente sabe que a gente faz Essa transmissão aqui Com muito amor Com muito carinho É a melhor transmissão Realmente porque Ela é baseada em amor Você tem toda essa sintonia Né Paulo Com o vôlei de praia E cria uma relação De amizade muito grande Com todos os envolvidos É muito importante Quando eu falo Que a gente faz Com muito amor Com muito carinho É pura verdade Eu que já fui jogador Tenho o maior amor E carinho aqui com a galera E construindo essa nova relação Com nossos amigos internautas Que tá aqui Compartilhando Curtindo É show de bola O público do vôlei Sempre muito fiel Quero ver o Eduardo Na pancada do Arthur Chapuletada por ali Agora o décimo sétimo ponto Eduardo, Davi E Arthur Manda um abraço Nelson aqui Pro meu amigo Hulk Nosso animador Ele tá aqui Na nossa cabine Hulk Dá um alô aí pra galera Que tem muitos fãs aqui Curtem o vôleibol E você Como é que você tá? Tá gostando de Curitiba? Tô gostando de Curitiba Um bom dia a todos aí Os pessoal que tá Curtindo o vôlei de praia aí Fica com a gente Que tem muito jogo legal Tá bom? Um abração Beleza? Valeu! Esse é o nosso amigo Hulk Que trabalha com a MF Solution Daqui a pouco vocês vão ver Ele enquadra aí Animando essa galera Muito bom Arthur vem de novo Pra pancada É, a visão perfeita ali do Arthur O Simon cobriu ali a diagonal Deixou aberta a paralela Na última hora o Arthur lance Foi lá e deu a pancada ali na paralela Perfeita, Nelson Perfeita a jogada do Arthur Segundo ponto consecutivo dele ali na força Quero ver a presença do Álvaro Quero ver a presença do Álvaro Foi pra fora No finalzinho ali Fiquei dúvida Mas o Álvaro tocou pra fora É, normalmente esse tipo de jogada Eu acabo lamentando Porque foi perfeito Ele puxou o ataque pelo meio Segurou o Arthur lance ali na paralela Ele só deu uma largadinha na diagonal Mas foi infeliz e foi pra fora Aliás, as duas duplas Se apresentando muito bem aqui na partida Mais uma vez, ponto para o Simon E para o Álvaro Filho 19 a 15 ainda Dá tempo de buscar o placar, Paulo? Ah, vôlei de praia Tudo é possível Eu nunca falo que o jogo tá entregue Às vezes a gente até arrisca aqui dizer Olha, é difícil Quando a dupla tá muito No nível muito baixo Emocionalmente, fisicamente Mas se tratando de duas Dessa dupla O Álvaro e o Simon Que fizeram três finais Eu lhe digo que é imprevisível É, e vai buscar mais uma vez Momento bom da dupla Pra você que tá chegando agora Na predominância no verde O Álvaro e o Simon E lhe digo mais, Nelson O Alvinho É um dos atletas que mais buscam o jogo Ele tem uma coragem Ele tem uma autoestima Que é impressionante Então, desse atleta aí Dessa dupla aí Eu espero tudo É, um atleta de muito coração É ele que vai mais uma vez Pra sacar Sacou bem pra cima ali do Arthur E agora usando o bloqueio Ponto Para a equipe de Amarelo É, vibra muito ali O Eduardo Davi Ele acabou atacando Pegou ali na cabeça do Simon O Eduardo Davi Que tem dois metros É daqui de Toledo Do Paraná Também Um atleta jovem Campeão brasileiro Sub-23 E campeão brasileiro Sub-21 Ou seja Eu sempre gosto de falar Esses títulos iniciais Esses títulos de entrada Que eu chamo Que mostra o talento Dessa galera Que tá chegando, Nelson Maria Luisa Também aqui torcendo Para Álvaro e Simon A Tereza Cristina Valdias Araújo É, o Valdias Que tá falando aí Porque não transmite Na quadra É, existe já uma proposta Se vocês curtem A gente aqui na transmissão Mandem suas mensagens Solicitem Que é sempre bacana A nossa equipe Então será maravilha A gente fazer o jogo de quadra A gente recebe muitas mensagens Mas a gente faria Com o maior amor Com o maior prazer Essa transmissão aí Da Superliga Nós que gostamos de vôlei A Superliga Cada vez mais forte Né, Paulo? Exatamente Vamos mandar um abraço Aqui pra galera Célio Ramos Tá aqui Estou aqui ligado Em Maceió Célio Um abração O André Tá falando aqui Embora ouvir o Simon Na torcida O Tayan Tá perguntando aqui Quando é que é o jogo Do Alisson e do Bruno Daqui a pouco Eu vou te dar 11h30 O Alisson e o Bruno Joga contra O Borline E o Vinícius, irmão É jogaço Campeões Olímpicos Aqui finalizado Primeiro sete Com a vitória De Eduardo, Davi e Arthur Na verdade é a Tainá Tainá que perguntou Eu tava falando do Tayan Meu amigo Foi a Tainá Tainá vai ter a transmissão Sim Na quadra central Do Alisson Bruno Fica ligado 11h30 Daqui a pouquinho Vai tá rolando Só pra explicar aqui Enquanto nós temos A pausa pro segundo set Paulo A arena foram montadas aqui Duas quadras É isso, né? Exatamente Daqui a pouco a gente vai ter Informações lá do nosso Locutor externo Da quadra externa O Rick Lopes Vai passar ao vivo Pra gente as informações O que é que tá rolando Lá nos jogos Da quadra externa São dois jogos rolando Ao mesmo tempo Simultaneamente Um na quadra central E o outro na quadra externa Falou pra você que já jogou Essa temperatura um pouco Mais fria Não faz frio, né? No início do dia Fazia frio em Curitiba Agora a temperatura amena Mas longe de ser Aquela temperatura Do Nordeste Brasileiro Do Rio Que em Curitiba É um pouco mais fresco Realmente o clima, né? É, não é uma temperatura Que os atletas estão acostumados Mas eu lhe digo Que é uma temperatura gostosa De se jogar O ritmo O gás Fica mais elevado Então é uma temperatura Que eu posso dizer Que chega a ser perfeita Aí pro vôlei de praia Em Curitiba Quarta etapa Começando o segundo set Com o Álvaro Finalizando com força Primeiro ponto do Álvaro Na martelada ali, Paulo Que pancada do Alvinho Com muita propriedade Com muita segurança O canhoto Que buscou ali A diagonal fechada Impressionante O Alvinho Que já foi eleito O melhor jogador Do campeonato mundial De 2013, Nelson Álvaro Filho E Simon Com a predominância No verde É ele quem vai Pra sacar o Álvaro Deu defesa mais uma vez Eduardo E agora a bola toca Na rede não Vai direto pra fora Ponto pra dupla Álvaro e Simon Começando melhor Então, pra você Que começou agora aqui A nossa live Álvaro Filho e Simon Estão no verde Com Eduardo Davi e Arthur Na predominância Na predominância Em amarelo 2 a 0 Neste segundo set Primeiro foi vencido Pelo Eduardo E pelo Arthur Buscou mais uma vez O Alvinho Ele quem vai agora Pra finalizar A bola no fundo Da quadra Deu defesa do Arthur Que chega agora Pra finalizar Outra vez o Simon Bonito Rally se formando Deu defesa do Arthur Mola colocada ali na rede No toquinho E fez Excuse me Pediu licença E fez mais um lindo ponto Pra equipe de amarelo Primeiro set Vencido por 21 a 17 Alô Maria Luisa Alô Richard Santos Tem também aqui O Mauro Filho Que está conosco O Hércules Pimenta Também elogiando aqui A transmissão Grande abraço Pra você Hércules Através deu defesa Por ali Quem é que chega na rede Pra tocar ali No fundo E fez Empatando o jogo Na deixadinha do Arthur Vai tentando Uma Irregularidade Maior Por parte Do Simon Do Álvaro Começando melhor E já deixando O empate acontecer Bola toca ali na rede Dificuldades pra buscar Tem a chance Teve a chance O Simon Praticamente Sozinho Eduardo Davi Comemora muito O ponto no bloco Agora com 3x2 Pra Eduardo Davi E Arthur Buscando o Alvinho Bola volta pra ele Solta o canhote Se fez Mais um 3x3 agora O Thiago Pereira Silva Diz que está torcendo Pelo Arthur E pelo Eduardo Nosso amigo Marcos Estão jogando vôlei de praia direto Direto de Curitiba É o circuito brasileiro Toca na fita Toca na fita e cai A bola do Arthur Também ali agora usando Do Saque do Saque do Saque Do Saque curto Aproveitou-se do toque na fita Pra marcar o quinto ponto O Arthur 5x5 para Eduardo Davi Arthur 3x3 para Simon E Álvaro Filho Alô Um abraço pra você Rafael Tá também com a gente Salve pro mestre Adrielson Olha o bloqueio Funcionando o bloqueio Agora do Eduardo Um momento bom Na partida Com 6x3 Volta Está na frente O time de amarelo Mais uma vez a defesa Com a força Mais uma vez o Alvinho Quarto ponto Pessoal aqui em Curitiba Vai chegando Aqui na arena montada No lindo parque É bonita a cidade de Curitiba Agradecer a todos os curitibanos Que nos receberam muito bem Parque Barigui Recebendo A quarta etapa de vôlei de praia E é mais uma vez o Alvinho Quem vai por ali De defesa do Arthur E agora próximo da rede Não volta mais Com um nível altíssimo De confiança O Álvaro Filho Que faz aniversário No próximo dia 27 E agora próximo dia 27